E aí Deram brecha e ele aproveita a mão da profundo do gol Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido, a defesa estava desarrumada E aí cabe destacar a qualidade individual do Salah Ele pegou bem demais na bola e mandou para o fundo da rede Está dando tudo certo para eles hoje E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz O time está ganhando e continua indo para cima